Quero um dia de sol, quero um dia de paz em minha vida Não tem que ser assim, o sol jamais se apagou Até o amanhecer a te cor do sono, pra te ver o primeiro raio Até o sol mostrar a meus olhos, a rara beleza do teu olhar Que a noite só trouxe tristeza, quando não dormi com medo do dia Que veio quando eu adormecia Querendo em vão um sorriso Acordava e o sol brilhou o dia todo E o sono das lágrimas enegreceu meus olhos E a paisagem que então existia Acordava e a vida era um pouco Acordava e esse medo cruel Acordava e o sol em meus olhos Amar todo o brilho da vida Acordava e o restava e o sol em meus olhos E serende que se apaixonou Amém. Amém.